Boa noite, um acidente violento na BR-101 resulta na morte de cinco pessoas e outras nove ficaram feridas. Foi no município de Rio Real, a 202 quilômetros de Salvador. A polícia suspeita que um caminhão tenha provocado a colisão entre três veículos. Os sobreviventes estão em hospitais da Bahia e de Sergipe. Em entrevista gravada no celular, um deles conta do que escapou. Quando eu me acordei, eu estava com a minha cabeça cortada, meu pé cortado aqui e meu braço quebrado. Uma criança estava viva, agora a outra eu não vi não. Um outro parece que morreu uma senhora, não sei não, mas parece que morreu. Eu vi ela estirada lá no chão. Dos nove feridos, quatro em estado grave respiram por aparelhos. Cinco pessoas morreram na tragédia. Dois turistas de São Paulo que iam para Salvador neste carro, além de um motorista e dois passageiros desse veículo de transportes, que levava doentes de Rio Real para Aracaju. Chovia na hora do acidente. Um carro, guia de Sergipe para a Bahia, perdeu o controle na pista molhada. Bateu contra dois veículos que seguiam para Sergipe. Depois, ele perdeu o controle ainda mais, desceu o barranco e caiu lá embaixo. Seu José foi um dos primeiros a chegar no local da tragédia. Deu socorro às vítimas. Ainda está assustado com a cena que viu. Quando eu passei, estava a Kombi aí no meio da pista. O motorista, de cabeça baixa, já estava morto. E a mãe, que vinha com a criança no colo, estava morta também. E tinha três dentro do carro chorando. Uma pegou a sacola, saiu desorientada, saiu e foi-se embora, saiu correndo. E o pessoal estava lá embaixo ajudando a tirar. O caso chocou até a polícia. Os investigadores acreditam que, além da chuva, um caminhão pode ter causado o acidente. O motorista fugiu. Tivemos informação de que esse veículo pode estar aqui, até próximo de esplanada, nessa região. Em algum oficina, em algum posto parado, porque ele também sofreu alguma avaria. Então, o delegado já está na área, trabalhando, no intuito de localizar e também tomar medidas cabíveis dentro do caso que a situação requer. E outro acidente foi registrado esta tarde na BR-324, perto de Humildes, na região de Feira de Santana. Um carro bateu no fundo de uma carreta carregada com produto tóxico. Cinco pessoas que viajavam no carro ficaram feridas e foram levadas para hospitais de feira. Parte da pista ficou interditada e só foi liberada agora há pouco, causando congestionamento na estrada. O estudante de direito, Marcos Matheus Rodrigues, motorista do veículo que atropelou e matou um homem na Avenida Garibaldi, em Salvador, se apresentou à polícia. Ele vai ser indiciado por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Só no primeiro semestre deste ano, 70 pessoas morreram atropeladas na capital. E cada vez mais os acidentes de trânsito assustam a população. O superintendente da Transalvador reconhece que o último fim de semana foi fora do comum. O órgão registrou mais de 60 acidentes na capital baiana, com quatro mortes. É atípico, realmente. Quatro mortes no final de semana foi um número muito alto. Não esperamos esse tipo de acidente na cidade. Vamos intensificar as causações, principalmente nesses pontos que ocorreram os acidentes. O mais grave aconteceu no domingo, na Avenida Garibaldi. Luciano de Jesus Moreira, de 39 anos, morreu depois de ser atropelado por este bugre. De acordo com a delegada, o estudante de direito Marcos Matheus Rodrigues, motorista do veículo, se apresentou no dia seguinte e contou a versão dele. Ele alegou uma falha mecânica no veículo, né? E que, infelizmente, o Fiat atravessou. Ele, para não bater no Fiat, tentou frear. O freio não respondeu e ele subiu o passeio, onde estava a senhora, a vítima, e o rapaz que foi morto. Segundo ele também, ele não teria visto o rapaz e nem a criança. E aí, infelizmente, ele vai responder pelo homicílicoposo. No ano passado, 105 pessoas morreram atropeladas na capital baiana. Só no primeiro semestre deste ano, já são mais de 70 vítimas. A pessoa tem que ter consciência quando está dirigindo, entendeu? Direção defensiva é o principal ponto para você ter uma condução segura. Respeito mesmo pelas leis. Limite de velocidade, bebida, todas essas coisas. Um homem foi assassinado com nove tiros no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas. E outro jovem também foi fuzilado em Salvador. Segundo a polícia, os dois crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. Em São Marcos, os moradores desta rua lavavam a calçada para apagar as marcas da violência. Foi neste ponto que Cristiano da Silva, de 33 anos, foi assassinado com dois tiros. O crime aconteceu por volta das quatro horas da manhã. Segundo testemunhas, quatro homens encapuzados entraram na casa de Cristiano, trouxeram ele para a rua e o executaram. A vítima era portadora de deficiência física e, segundo a polícia, tinha envolvimento com crimes. O caso está sendo investigado pela delegacia de Pau da Lima. Um outro crime aconteceu aqui em Itinga, bairro de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Márcio Antônio Santos, de 37 anos, foi assassinado com nove tiros. De acordo com testemunhas, os autores dos disparos foram três homens que chegaram ao local andando, abordaram a vítima e efetuaram os disparos. Segundo a ex-companheira da vítima, ele era usuário de crack e, apesar dos conselhos, não largava o vício. Às vezes ele ficava até quatro dias, uma semana, sem fumar, mas depois fumava de novo. Márcio Antônio também tinha envolvimento com o roubo de fios de cobre na região. A polícia já identificou os assassinos e, segundo o delegado, já está em busca dos suspeitos. A polícia já tem pistas do paradeiro do homem acusado de matar o delegado Cleiton Leão em maio deste ano. No último domingo, ele fugiu do complexo policial dos Barris, junto com outros quatro presos. Hoje, a polícia apresentou o fugitivo recapturado. Gil Kleber Jesus Mendes da Silva foi recapturado em uma pousada no distrito de Acupe de Santo Amaro, no recôncavo baiano. Ele e mais quatro presos fugiram da carceragem da delegacia de repressão a tóxicos na madrugada do último domingo. Os detentos cerraram três celas, escalaram com uma corda de lençóis as grades que cobrem o pátio do banho de sol, depois saíram pela parte da frente do complexo dos Barris. Gil Kleber responde pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas e agora também vai ser indiciado por formação de quadrilha por causa da fuga. Os outros fugitivos ainda não foram localizados pela polícia. Um deles é Reinaldo Valência de Lima, acusado de matar o delegado Cleito Leão em maio deste ano. O delegado foi morto a tiros na estrada da Cascalheira, em Camaçari. No momento do crime, ele estava com o carro estacionado e falava ao telefone para um programa de rádio. O acusado, Reinaldo Lima, estava preso desde 27 de maio, um dia após o crime. Ele e Gil Kleber teriam planejado a fuga. O conhecimento todo foi na carceragem devido a essa fuga só. Quando saiu, cada qual procurou o seu rumo. A polícia já tem pistas do local onde está o acusado de matar o delegado. A gente continua no encalço dele. Tivemos notícias de que ele estaria a caminho de São Paulo. Já entramos em contato com a inteligência daquele estado. Eles já estão prontos a rastreá-lo lá assim que chegar. No próximo bloco, vândalos provocam prejuízos em praças e monumentos públicos. E ainda hoje, homem ameaça se jogar de guindaste, mas é resgatado pelos bombeiros.